Tem um homem tímido que te quer, inclusive nós vamos trazer a letra inicial desse homem, então respirar fundo, se concentra, vem junto com a gente Tem um homem tímido que te quer, e nós do Clarividência Online te respondemos agora e que te quer e quer muito, tá? Tem uma energia aqui de compromisso, vocês vão fazer algo juntos, e é exatamente, não é uma obrigação, entende? Mas é uma responsabilidade que vocês vão ter que fazer juntos, e isso vai quebrar o gelo da timidez, e vai ser a chave que vai abrir Eu vejo aqui essa questão da timidez, sai muito forte no sentido de... é como se você achasse que a pessoa fosse orgulhosa ou metida, e não é isso, é que é timidez E exatamente esse trabalho, esse o que quer que vocês estão a desenvolver juntos, vai ajudar a quebrar esse gelo aí E ele te quer sim, sempre te quis, tá? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido Temos um G P C T N U E S Babado T T T Obrigado.